Então, fique no começo do match, canela direita na frente da esquerda, aproxima um joelho do outro, só asticaça novamente sem cobertor. Então, na inspiração, vem pra frente. Então, inspira, vem pra frente e expira, afunda, desce. E aí, vai pra trás, entrelaça os polegares, ou mais pra trás, e pernas 90 graus. Então, que mais longe. E você vai trocar canela agora, canela esquerda na frente da direita, e vem pra frente, desce o tronco, anda com a mão pra frente e afunda. E vai lá, pra trás, entrelaça os polegares, pernas 90 graus. E, canela direita na frente da esquerda. Na inspiração, vai pra frente, na expiração, afunda, desce. E vai pra trás. Pernas 90 graus. Canela esquerda na frente, vem só asticaça, nem mudraça. E pra trás, entrelaça os polegares, pernas 90 graus. Canela direita na frente da esquerda. Então, alonga pra frente, na inspiração, na expiração desce, afunda. E perna 90 graus. Canela esquerda na frente da direita. E vem pra frente. E pra trás. E canela direita na frente da esquerda. E pra trás. Canela esquerda na frente da direita. E vai pra trás. A direita na frente da esquerda. E vai pra trás. E canela esquerda na frente da direita. E vai pra trás. E fica com a perna em 90 graus. Entrelaça os polegares, abre bem os dedos das mãos. Calcanhar vai subindo. Os dedos vão descendo na sua direção. E desfaz. Abraça as pernas de contra barrigo. E agora, páreos Votanasana, utilizando a parede, tá? Então, pé da frente. Na linha da nádega direita. Afasta os pés, cerca de um metro e meio. Pé de trás. 60 graus. Mãos na parede. Na largura dos ombros. E tronco paralelo ao chão. Então, o meu pé direito tá na linha da nádega direita. Pé de trás. 60 graus. Pé da frente. Fura o chão com a bola do dedão. Forte. Pressiona a bola do dedão. Pé de trás. Pressiona o calcanhar externo. Forte. Topo da coxa da perna de trás pra trás. Pressiona a parte interna da palma da mão. Desce a axila externa pro chão. E lá, elevando os ossos do bumbum pra longe da palma da mão. Bacia esquerda pra frente e direita pra trás. Então, novamente, o osso sacro tá aqui no meio. Descola a nádega esquerda do osso sacro. Assim, a bacia esquerda vai pra frente e direita pra trás. Volta. Vira os pés pra frente. E salta. Tadasse. Por outro lado. Então, afasta os pés cerca de um metro e meio. Vira o pé direito 60 graus. Pé esquerdo reto. E calcanhar do pé esquerdo no meio do arco do pé de trás. Vira toda a bacia em direção à parede. Sobe os braços. E desce o tronco. Palma da mão. Na parede. Então, calcanhar do pé esquerdo numa linha no meio do arco do pé de trás. Mãos na largura dos ombros. Tronco paralelo ao chão. Se você acha que você fica corcundo nessa postura, com uma cifose, anda com a mão mais pra cima. Pé da frente. Abre os dedos dos dois pés. Alonga os dedos dos pés. Pé da frente. Gira o tornozelo pra dentro. E fura o chão com a bola do dedão pra ativar a panturrilha. Pé de trás. Desce o calcanhar externo. E topo da coxa da perna de trás forte pra trás. Visualiza o osso sacro que tá no meio. Descola a nádega direita do osso sacro. Trazendo a bacia direita pra frente e esquerda pra trás. Enquanto a parte interna da palma da mão vai pra frente, os ossos do bumbum vão pra trás. Inspira, ergue o tronco e os braços pra cima. Vira os pés pra frente e salta. Vira os pés pra trás. Vira os pés pra trás. Agora a gente vai usar um cobertor dobrado encostado na parede. Vai levar o joelho direito bem encostado na parede. E aí a perna esquerda aqui na frente. Põe o polegar bem atrás do meio do joelho. Puxa a panturrilha pra cima e pra fora. E vai levando o bumbum pra parede. Atenção, se o bumbum não encosta na parede, não tem problema. Fica com o bumbum afastado da parede, tá? Mas se você puder levar, vai levando o bumbum pra parede. E o pé direito, ele não fica atrás do bumbum. Ele fica aqui, ó, na lateral, do lado. Larva as mãos em cima do joelho esquerdo. Aqui estamos alongando o quadríceps. Músculo da coxa. Abre os dedos do pé direito. E empurra o dorso do pé contra a parede. Pra você recolher o cóccix. Recolher o cóccix e levantar o osso público em direção ao umbigo. Pra subir seu externo. Agora, traz o pé esquerdo mais pra frente. Empurra o pé contra o chão. Levando mais o tronco pra parede. Alongando mais o fêmur da perna esquerda pra trás. Levanta o osso público em direção ao umbigo. E o dorso do pé forte contra a parede. Volta. E vamos fazer pra outra perna. Coloca o joelho esquerdo. Pé direito na frente. Polegar bem atrás do joelho. Puxa a panturrilha pra cima. Pra fora. Só larga a panturrilha. Quando o bumbum chegar ou próximo. Ou na parede. O pé esquerdo não fica atrás do bumbum. Fica do lado de fora da bacia. O pé direito empurra contra o chão. Pra empurrar o tronco pra trás. Mãos nos joelhos. Então abre os dedos do pé esquerdo. Empurra contra a parede pra recolher o cóccix. Se o cóccix desce. O externo sobe. Abre o peito. Ombro pra trás. E volta. E a domukha virasana no chão. Unha e os pés. Afasta os joelhos. Testa no chão. Então ainda em adomukha virasana. Só que encostando os dedos do pé na parede. E aí em adomukha virasana. Mais uma vez. Força os ossos do bumbum pra baixo. O tempo todo está forçando os ossos do bumbum pra baixo. A axila externa desce pro chão. E entra com as escápulas pra dentro das costas. Olha pras suas mãos. Olha pras suas mãos. Mãos na largura dos ombros. E anda com a mão palmo pra trás. E vamos entrar em adomukha. Só que os dedos dos pés estão no chão dobrados. Calcanhar elevado. Não deixe o ombro voltar pro meio da sala nem escápula. Entra com os ombros, com as escápulas. Pressione a parte interna da palma da mão. Bola o dedo indicador. E gira a axila externa pra baixo. Une os pés. E levanta a perna direita pra cima. Então eu tô girando as coxas internas pra dentro. E levanta o lado esquerdo da bacia pra cima e pra trás. Desce os dedos do pé direito pra baixo. E alavanca o calcanhar que tira o peso da mão, do ombro e do braço. E joga o peso pra trás das pernas. A partir daqui, postura do corredor. Traz o pé direito. Entre a linha das mãos, calcanhar embaixo do joelho. Olha pra frente. Alonga o fêmur da perna direita pra trás. De novo, mão no chão. E mesma perna pra trás e pra cima. Alinha os dois ossos do bumbum. Levanta o lado esquerdo da bacia. Postura do corredor. Mais uma vez. Olha pra frente. Mão no chão, a domuga. Une os pés. Levanta a perna esquerda pra trás e pra cima. Gira as coxas internas pra dentro. Os dedos dos pés descem. O calcanhar sobe. Levanta o lado direito da bacia pra cima. Traz o joelho em direção ao peito. Postura do corredor. Olha pra frente. Coxa paralela ao chão. Alonga o osso da coxa pra trás. Mais uma vez. Mesma perna. Pra trás e pra cima. Não deixa o ombro voltar pro meio da sala. Não deixa. Entra com as escapas. Postura do corredor. Mais uma vez. Olha pra frente. A domingo. A partir daqui. Urdva muca. Desce a bacia. Anda com os dedos do pé pra frente. Calcanhar pra trás. Olha pra cima. Tira as coxas internas pra dentro. E sobe o joelho interno. Empurra a mão pra trás. Pro ombro pra trás. Escápula pra baixo e pra frente. Pra abrir o peito. Adho muca. Une os pés. Perna direita pra trás e pra cima. Postura do corredor. Traz as mãos em cima do joelho. Isso. Coxa paralela ao chão. E pressiona o calcanhar do pé de trás pra trás. Estica a perna de trás. Sobe os braços. E postura do corredor. Adho muca. Une os pés. Levanta a perna esquerda. Pra trás e pra cima. Postura do corredor. Ergue o tronco. Mãos nos joelhos. Coxa paralela ao chão. Gruda o calcanhar na parede. Estica a perna de trás. E sobe os braços. Postura do corredor. Adho muca. Urdva muca. Desce a bacia. Olha pra cima. Gira as coxas internas pra dentro. Joelho interno sobe. Calcanhar pra trás. Adho muca. Adho muca virasana. Então, mais uma vez. Adho muca virasana. Encostando os dedos dos pés na parede. Mãos na largura dos ombros. Adho muca virasana. E a parte... Anda com a mão um palmo pra trás. E entra em adho muca. Entrou em adho muca. Anda com a mão mais em direção aos pés. Sem deixar o ombro, né? Voltar pro meio da sala. Nem escápula, né? Joga o peso pra trás das pernas. Entra com as escápulas pra dentro das costas. Gira a axila externa pro chão. Une os pés. O calcanhar tá elevado aqui. Vou levar o dorso do meu pé direito na parede. Lá em cima. Gira as coxas internas pra dentro. E se der, anda mais com a mão em direção à parede. Gira as coxas internas pra dentro. Empurra o dorso do pé lá em cima contra a parede. Volta e troca de perna. E gira a coxa interna pra dentro. Levanta o dorso do pé na parede. Empurra o dorso do pé que faz força contra a parede. Levantando o lado direito da bacia. E volta. Une os pés. Troca de perna. Mais uma vez. Anda com a mão mais perto em direção à parede. Gira as coxas internas pra dentro. Levanta o lado esquerdo da bacia. Empurra o dorso do pé direito contra a parede. E troca. Gira as coxas internas pra dentro. Levanta o lado direito da bacia. Dorso do pé contra a parede. Não deixa o ombro voltar pra... Entra com os ombros e com a escápula. E volta. Postura da criança. Une os pés. Une os joelhos. Testa no chão. Relaxa os braços. Agora, eu vou dar o Hanumanasana com o auxílio da cadeira e dos blocos, tá? Na postura completa, a gente faz sem nada, tá? Mas como a gente tá caminhando pra isso, vamos usar os próprios, tá? Cobertor dobrado. Trago minha perna direita na frente. Ó, primeiro eu entro aqui na lateral. Tem um bloco em cima do outro. Fica na linha da nádiga direita. E agora... Peraí, eu tô na lateral. Trago meu pé direito em cima do bloco. E aí, eu vou girar minha bacia. Pra cá, girando aqui a coxa. Externa pra interna. Não necessariamente, o pé não precisa ficar na parede, tá? Então, estica a perna de trás. Abre o peito. Contrai coxas. Contrai. Então, permanece aí na postura. Você alonga da virilha interna ao calcanhar interno. E vai levar o calcanhar interno longe. Mesma linha existe na perna de trás. Uma linha da virilha interna ao calcanhar interno. Tô de lado. Depois, eu viro pra frente. Contrai coxa. Contrai coxa. A perna de trás gira. A coxa externa pra interna. A interna pra trás. Estica o joelho interno pra cima. Calcanhar pra trás. Topo da coxa pra cima. Perna da frente. Alonga da virilha interna ao calcanhar interno. Calcanhar interno pra longe. E desce a coxa da perna da frente. E volta. Vira de lado. E desfaz. Mais uma vez. Agora, pro outro lado. Então, lembra. Tem uma linha da virilha interna pro calcanhar interno. Calcanhar interno longe. Pra perna de trás também. Uma linha da virilha interna pro calcanhar interno. Calcanhar interno longe. Então, primeiro eu entro na lateral. Entrei na lateral. Esqueci o bloco do lado esquerdo. Da nádega esquerda. Trago minha perna esquerda aqui. E depois eu viro a bacia pra frente. Então, a perna de trás. Gira a coxa externa. Pra interna. Interna pra trás. Contrai a coxa. Ativa a patela. Abre o peito. Empurra com as mãos a cadeira. Alonga o fêmur da perna da frente pra bacia. Desce a coxa da perna esquerda pra baixo. Da perna de trás pra longe. Então, da perna da frente, alonga. Da virilha interna ao calcanhar interno. Calcanhar interno longe. Da perna de trás também. Da virilha interna. Uma linha. Até o calcanhar interno. Calcanhar interno longe. E desfaz. Vira de lado. E retorna. E retorna. Retornando, senta no comecinho da cadeira. Afasta os pés na largura do pé da cadeira. Pega por dentro. Segura o pé da cadeira e desce. Pés na largura da cadeira. Passa os braços por dentro. Pega o pé da cadeira. Resiste com os ossos do bumbum pra baixo. Mãos nos joelhos. E vem desenrolando a coluna. Une os pés. Dorso da mão em cima das coxas. Olha pra frente. Centraliza. E observa. Cêketa. Cêketa. Pega o pé. Cêketa.